Opa! É o baldinho dele. Olha lá. E ele ganhou uma... Bom tio, ganhou uma azeitona nova. Tá todo, todo com a azeitona nova. Tudo bem, tia? Tudo bom, graças a Deus. Oi? Chamada nos beijos. Tá só te olhando. Abre aí. Ele abre. Ó. Você viu? Você viu como é que tá melhor? Antigamente não podia relar, já brigava. Vocês lembram disso? Encostava, já brigava, brigava. Ele comprou três. Você vê que agora hoje em dia já pode aproximar mais, ó. Eu gosto muito de você. Olha. Você não tá tomando demais não, ei? Não tá tomando demais não, ei? Eu não sei o que você tá falando. Não tá tomando demais não, ei? Eu tô bebendo demais. Então. Tô. Eu não gosto disso não, ei. Olha. É? Você sabe quantas cervejas que eu tomei hoje? Quantas? Dezessete. Macaco é dezessete. Olha. Pronto. Macaco é dezessete. Ai, Deus. Oi. 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 Oi, cara. Eu vou toma. Ó. Tomei água. Eu vou tomar água, tomar água que eu to precisando é de água. Ah, e os pãozinhos, como é que ficou vó? Ih, já tá tendo bico aqui já. Ah, é pra ser cobrir. Tomar uma água Porque olha Ultimamente Eu ando tomando Muito pouca água Ultimamente Aqui ó Ó Bebe água agora Quer ir um dia? Quer ir pelo menos um dia? Quer ir pelo menos um dia? O senhor quer ir? É agora já se não me engano Falta semana É, a gente tava vendo agora Qual que é o motivo? Eu tava perguntando Será que hoje tem alguma coisa especial? Dá um tapa na boca Eu tô perguntando se tem alguma coisa especial Vai, vai Vai, dá um tapa O que é? O que é? Fala, não é vô? Fala, hoje Hoje tem O que é? Não, vem cá Deixa eu falar pra você Vem cá Ó Dá uma voltinha Dá uma voltinha Agora Fala Fala aqui pro pessoal Como é que é o negócio lá Do porco Conta aqui Conta 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 pra todo mundo Aqui o negócio do porco Deixa eu pôr no aparelho Pra ele poder escutar também Eu tô perguntando como é que é Não tô falando nada O negócio do porco É, oi Você não conhece o rabo do porco Ah, meu Deus do céu Você escutou, avô? Hoje Hoje Na janta Ó Na janta Ela vai pôr o porco passar E a noite Hoje Hoje que não tem nem uma visita pra pagar Não dá 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 Ah, ó Não Vê esse pessoal aí Sem incomodações hoje Não, eu tava fazendo pavô aqui É É É ela que coloca as coisas assim Que ela acha Eu tô só seguindo o que ela tá falando Eu não falei nada Eu primeiro falei Elogiei Primeiro elogiei Olha que vestido lindo Tem algum ocasião especial? Só perguntei Já Já brigou comigo Aí eu não entendi mais nada Aí depois ela falou o negócio Que vai assar o porco Aí já Então vai só sobrar o alvo Eu vou pôr o aparelho Mas apareceu pra quem? Na hora que você tava falando Na hora que você tava falando Na hora que você tava Pera aí Conta pra eles Como é que foi o negócio Eu acho que eu vou botar de casa Eu vou botar de casa Que vai lá pra casa Eu só adoro você cozinhando comigo Olha lá Pronto Tá linda Eu tô convidando ela pra morar comigo É porque aqui não dá mais Pra ela fazer comida Que ela só cozinha coisa boa Agora você vai escutar então Agora Agora eu vou falar algo Água 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 Aí depois eu vou fazer um curso Procrasto Bíblia Nossa O que que Ó Eu não vi Mas só tava falando aí Ele tava me contando Nossa Vocês não viram o vídeo ainda? Eu vi Eu tava aqui verão E como é que foi A atitude do certo? Graças a Deus Ó Olha Gente Ele querendo mudar um negócio Ele que não tem como mudar Querendo mudar ali em cima da Da sala ali Querendo mudar E mudar Eu falei Pô mas não adianta Tá assim mesmo É um negócio muito Equilíbrio ali Sabe? E aí fica meio que de lado Porque tem uma pecinha Que é maior que as outras Ou teria que tirar duas Entendeu? Pra equilibrar certinho Do jeito que ele queria É Aí que que ele começou lá Me xingar Me xingar E entorta o negócio aí Pô mas não é assim Pô não tem que fazer De repente ele pegou a escada Me dá uma chacoalhada Cara Você vai dar pra você subir na escada Eu já brincaste? Não Depois ele falou Que eu deixei ele bravo Que eu irrito ele Que não sei o que tem Mas É Mas Às vezes ele vai fazer assim Brincando E o chão tá liso Eu viro pro lado de lá Foi que não foi brincando Foi pra derrubar mesmo Foi pra derrubar mesmo Não foi porque ele tá tudo bem Ele não faz as coisas brincando Não Ele vai libertar Ele não foi brincando Ele falou Foi pra derrubar mesmo Não mas É que nem ali Você tava ali né Se ele Busta porque perde o querido E cai Bate a cabeça Em algum lugar E morre na hora É você Não tem certeza De ficar em cima de escada Não é o seu serviço Porque dependendo Aonde bate Ah mas Então mas Ele queria subir Quem que ia subir Não Mas são as escadinhas São claras Mas ele 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 tem prática Eu não sei subir Numa escada Não Mas É que me colocaram Não é prática Mais difícil né Tem que Se manobrar É ser empurrado também Uma garrafa de 700 anos Eu tava te falando O problema da escada ali né É Eu falei pra você Que eu emprestei a escada Aí pro rapaz Aí O senhor falou Que vieram acertar o portão Mas Eu não sabia Quem vinha emprestar a escada Foi o rapaz Que mora aí Então não tem problema E aí depois Essa daqui Essa daqui Que me falou Que foi o rapaz Daí Que mora aí Que veio emprestar Então não tem problema Ele tá preocupado Com a escada Ah mas É a idade É idoso Você se preocupa Com umas coisas também Que Ele vê se preocupar Você vai trazer a escada E a gente precisa Ah Deixa pra lá Me emprestei sábado Eles trabalharam aí Tudo Aí pegou Dei aqui De tarde Que você não podia Não tinha problema Eles faziam serviço Lá no sítio Que depois Eles traziam a escada Porque ela não pode levar Mas não conhecia o rapaz Que veio buscar a escada Pensei que era de fora Que veio consertar o portão Sim E eu tava preocupado Falei pra ele tudo Falei pro Maurício também Que ele ia sempre Me araraquara Porque às vezes A pessoa Ele ia araraquara Aí 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 Ela me fala Não 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 Mas emprestou Com o homem Daí Eu conheço ele O que mora aí Aí Que eu fui despertar Minha curiosidade Entendi E aí Veio até um menininho Ajudar Menininho assim Que veio E eu não Prestei atenção Nisso Não lembro É E eu pensei Que era gente De fora Que até hoje Não ficou cego A escada E aí Que ela me falou Depois que era O amor A gente veio Me emprestar Pra E tal Porque uma vez Aí Ela tá Falando Que uma vez Eu não lembro Mais Ele veio Me emprestar A escada Aqui Consegui Demora mais Pra dar A escada Que pra No banheiro Aí Depois Aí Já Me Aliviou Minha cabeça Desde o começo Eu falei Né Eu tava esperando O óleo Sair Daí Uma escada No carro Tio E eu fui De boa Nessa Descarga Você Pôr ali Não 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 Você Troca Você Você Viu lá Certinho Tem que Tem que Quebrar Quebrar Vídeo Vídeo Dão Dão Um dia A gente vem Acho que já troca Um dia A gente consegue trocar E aí Dão Uma brechinha No serviço Pra ter acabado Pode fazer Tio Pode fazer Sabe por quê? Aí Você Puxa Essa daí Eu vou ter trocado Eu reparo Um monte de vez Um monte de vez Vai trocar O reparo Vai ficar na mesma Então Não troca Não tem É muito antiga Esse ponto Da casa Não é não Quando fez Esse aumento Aqui A gente Fica Faz tempo É Só não é Ela É antiga Essa não Não sou Não 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 Deixa eu Pegar Esses dias Mesmo Talvez Talvez Essa semana Já O mês Da semana Por aí Final de semana Já consigo Eu acho Que aquela lá De dentro É melhor É mais resistente Às vezes É mais Não Foi trocado Aquela lá Foi trocado Não lembra Que reformou Esse banheiro Aqui Foi trocado É Foi trocado Depois fiz Na parede inteira Foi sim Eu emprestei Ela sábado Segunda Mas se Deus Fizesse Seja Está certo Eu vou aí Com o homem Perguntar para ele De onde Essa pessoa Que trabalha Ele está Ele está Com um negócio Ali Que Você pensou O que passava Para a cabeça dele No outro Homem Ele é mais Carlinhos É Mas é que É idoso Vó Na sua cabeça Também tem uma hora Que passa umas coisas Que é normal A gente tem que A gente tem que ter paciência E você tem compreensão Você ainda consegue ter compreensão Ele já não Ele já é mais Não consegue Você já é mais esperta É mais ativa Mais inteligente Engraçado Né Ele é novo Ele emprestava as coisas Para todo mundo Mas ele empresta também Depois ele esquecia Quem queria É eu lembro disso Muita gente não devolve Quantas chaves Quantas ferramentas E foi-se Porque eu esquecia E eu falava para ele Né Pega um caderno Fulano veio pedir emprestado Tal coisa Põe lá Tal dia Fulano levou tal coisa É Marcava Porque assim Quando precisava Da ferramenta Ia lá Fulano Só escutei A minha ferramenta Quando você vai devolver Ah lá Está vendo o que ela está falando Né Assim que a gente fazia Eu estou falando agora Para você Eu emprestei a escada Para o rapaz Que mora aí na frente Não era porque Escala de fora Escala de fora Acho que era um só Que mesmo Agora se o rapaz Deu a escada Para o cara de fora Eu não sei Eu não sei Mas aí Que nem aquela escada Que estava ali Não é a nossa não E está emprestado Para o rapaz E outra vez Que ele emprestou A sua avó Que estava falando Para mim Falei Mas por que você está Ficando bravo Para o vizinho Foi o homem aí Que veio emprestar a escada Agora já está resolvido o problema Temer que demorar 10 dias Está tudo bem Está tudo bem Tudo sob controle Isso que é bom Está bom? Isso que é bom Está tudo bom? Está tudo bem Se está tudo bom Está tudo bom Porque eu não podia Deixar Se não tivesse bom É É Deu a ver a escada Ele vai, né? Ah, é Qualquer coisa Chama o Celso Mussomano Qualquer coisa Celso Mussomano Celso Mussomano Faz essas casas Ou casos de família Usa um recurso aí Para Recuperar a escada Do Moanedo Ah, passarinho Passarinho está vindo aqui mesmo Os pardalos estão vindo aqui Cagam Já estão desde a casa agora Já está de casa Já está de casa Está tudo bem Agora sossegou a cabecinha dele Essa noite ele vai me sossegar Ovo Toma água Toma água Toma um golinho de água É bom Você comeu bastante azeitona Agora toma Tem um peixe lá naquele freezer Fala para o Marcelo Lá para a quarta Para quem está feia Se a gente tiver compromisso Eu acho que é Acho que é bom já marcar Na quarta Ou na quinta E aí tem uma costela também Já faz os dois Não, então A gente já faz o peixe e a costela Entendeu? A gente fala com o Marcelo Faz o peixe e a costela Ó, lá para quinta-feira Nós vamos fazer um peixe e uma costela E costela Eu caio com o peixe Hã? Lá no freezer Está guardado lá no freezer Cai no cofre aí É Mas está no jeito O leitãozinho que trouxe Ah, é? Quando? Na semana santa Olha E fica lá o peixe Não, vai ficar estragando A costela está lá já Está tudo do jeito Então vamos fazer hoje Não dá ideia para ele não Esse é o peixe Mas vai pesar para quinta-feira? É que eu falei Não disse que a gente morre Então Tem dó Vai encomendar um chopes? Não Ah, não Do jeito que você comprou outro dia, não Você vê, já está bom Cinco litros de chopes Que não deu para nada aqui A gente pagou Aquele Barriozinho Você nem cai cura Carro? A não ser que ele está mentindo para mim Já está pegando já Sem real Cinco litros Saiu a vinte leal O litro de chopes Mas o barril Ele é o barril, né? É material, né? Mas o barril Não está nisso O barril serve para fazer caneca É fazer umas caneconas Para nós tomar cerveja O barrilzinho serve para fazer caneca Que nem o leitãozinho Mandou fazer aquela com você Canecona Fazer umas caneconas Para tomar cerveja Olha Uma para cada um Uma canecona Daquela para cada um É mais tal Aí você começa lá Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira 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 Meu Deus Quero ver que não é bitum Ah, deixou Mas oi Tem hora que a gente fica bravo, né? A gente não fez isso Mas a pessoa Ele lá comprou Cinco litros de chope Sem leal Que amor Tem dó, Caio Ah, boa Ah, não é Olhando daqui Pensei que tinha um bicho ali É da louça Fala para ele beber água Fala, ó Beba água Falou Falou, né? Aí, ó Que graça Eu mando, mas não peço A Maria fala Manda quem pode e obedece quem tem juízo Fala para ele, pai Fala para ele, pai Manda quem pode e obedece quem tem juízo Manda quem pode e obedece quem tem juízo Agora você pede para ele tomar água Ó, meu O Caio O Caio Se obedecer Se não me der uma paulada na cabeça Vai, vem Agora é sua vez De pedir para ele tomar água Ó, vô Vai chegar o dia Que em vez de paulada na sua cabeça Ela vai te dar beijinho Você vai ver Nossa Senhora Eu não perco a esperança Porque Deus é maior Já está tendo uma transformação Já está tendo uma transformação, não está? Estão observando, né? Nunca mais eu ponho a roupa E aí